Galerinha, tem como se inscrever aqui no canal e deixar o like, pô, vai me ajudar muito. Você é foda, obrigado. Zanella, o que é teu cara? Vai ficar trancado o dia inteiro hoje, Zaza. Zaza! Eu sei que você não tá com sono, mano. Já são meio dia. Aconteceu alguma coisa, Zanella? Eu sou teu amigo, cara. Eu tô aqui pra te ajudar. Eu dirigi 4 horas pra você vir pra cá, pra você... Poxa, fica abrigado com a sua mina. Vamos resolver isso aí, cara. Zanella, ele tem pinto pequeno. É por isso que não pode ajudar. Abre isso aqui, vai logo. Deixa essa criança. Confia em mim, velho. Obrigado. O que você que ajuda a você? Eu sei que você tá mal, mano. Me conta o que aconteceu. Eu não sou a briga com a Manu só, mas... De novo? Também não sei, né, cara? Ele é muito ciumeta, cara. Eu não tô entendendo. Brigão por causa de curtida no Instagram. Eu tava rolando a minha timeline, tem uma amiga minha, eu curti a foto. A sua amiga é o amigo? Amiga com o amigo. A foto era de biquíni? Não. Oxi. Tava empinando a bunda, tava com decote? De vestido, de festa de 15. Ah, mano, mas... O que é isso? Eu tô no mano a mala, né? Se der algum BO e ela expulsar a gente, a mala tá pronta. E você vai simplesmente... A sua também já tá pronta, tá? Você vai simplesmente largar assim, aí. Brigamos, vamos embora. Não, só que sei lá, eu já tenho... As anelas, cara, eu não consigo, não consigo. As anelas tá virando um xixizinho. Tentei resolver na conversa, já tentei fazer de tudo. Mas a guerreira lá parece ter ciúmes possessivo, viu? Só que não deu certo. Olha, Elisina, se eu fosse você, conselho de amigo, eu tentaria resolver com ela. Poxa, a gente veio lá de Londrina, a gente dirigiu 4 horas. Você só vê ela de 3 em 3 meses, mano. Você fez um ursinho com a cara dela pra matar a saudade. Shhh... Essa parte da história eu vou ser abafada, JC. Ah, mas ela agora já sabe. Tá, eu vou fazer o que agora? Você quer ajuda pra me reconciliar com ela? Pelo menos antes da gente ir embora. Isso, querer eu quero, mas como? Eu tenho uma ideia. Dá, dá, dá. Musiquinha de seriado que vai dar certo, fica vendo. Tá parecendo isso aqui, um tente não rir, vai. Oxi. Caraca. Caramba, Zanel, aqui. Tô bem? Tô analisando, hein, cara. Bom dia. Tudo bem? Não, então, inclusive, a gente tava te procurando, né? Aham. Aham. Como é que é feito o material? Eu tava conversando com a Manu. Tenta, tenta, tenta. Aqui é o quarto da Manu. Gesso. Tão saindo? Não, não. Não, a gente tava te procurando. A gente viu sentando aqui. Viu? A gente não tá incomodando aqui, não, né? Tá. Não. A gente ia ficar aqui, não? Não. Muito. Tá, então, beleza. Tá tudo bem mesmo. Eu tava procurando o Francesco. Tá tranquilo. Achei ele. Francesco. Tava procurando o Francesco, o Francesco. Me pega, me pega, me pega. Pelo amor de Deus, me pega. Então, beleza. Tá tudo bem mesmo. Eu tava procurando o Francesco. Tá tranquilo. O Francesco, me pega, me pega, me pega. Ele. Ah, aí. Tá bom. Qualquer coisa, eu tô aqui. Obrigado pela hospitalidade, viu? É, tranquilo. Você é o cara. Beleza. Depois for sair, a chave tá na porta lá embaixo. Tá. Como é que é? Tá na porta lá embaixo. Cuidado, viu? É, tranquilo. Você é o cara. Beleza. Depois for sair, a chave tá na porta lá embaixo. Tá. Quando for sair, a chave tá na porta pra ir embora. Tipo assim, querendo ou não, já tá expulsando, né? Era só avisar. Tá tudo bem mesmo? Tá. Nossa, cara. Quase. Isso vai dar merda, João. Não, não, não. Futil, né? Fim. É muito simples. Manu, o Zanel aqui é falar com... Manu tá no banheiro chorando. Tá no banheiro. Ah, tá. Beleza. Tive uma ideia melhor. Confia. Senta aí na câmera. Senta. Ó, a ideia é o seguinte. Muito simples e muito fácil. Tá? Vai. Ó. Quando ela sair do banho... Fecha o olho. Agora? É. Fecha o olho. Hum. Quando ela sair do banho, você vai pensar em todos os momentos bons e ruins que vocês passaram. Vai pensar nos momentos difíceis que você estava longe dela. E que você sente saudade. Tá, João. Eu já posso? Fica com o olho fechado. Vai. Mentaliza. Oh, nossa. Mentaliza. Vai. Mentaliza, Emanuele. Mentaliza você sem ela. Não... Ixi, Maria! Não abre o olho. Não abre o olho. Olha na frente. Você não dá certo. Você não dá certo. Não dá certo. Salve, Victor! Aruan vê reação do Renan vendo as tatuagens da Ana. Tá. E aí... O que você faz? Você... Abre o coração pra ela, tá? Uhum. João, você é maluco! Abre! Os anelos, você está usando errado esse chinelo, tá? Abre! Porque pra... Porque pra usar esse chinelo aí, você tem que usar com meia, porque senão você vai deixar chulé. E, pô, é um chinelo de dois mil reais. Se bem que é dois mil reais, tá falando. Nossa! Que que você está usando aqui? É... Eu... O João me tem que sair. Sai do meu quarto. Sai! Eu não vou sair. Como não? Tenta sair. Eu estou de toalha! Eu não posso abrir. Por que não? Porque... Não. Sai, sai, sai. Eu não sei. Eu preciso trocar de roupa. Não, meu. Como que você vai sair? Porque a gente vai embora daqui a pouco e vocês vão continuar brigando. E vocês são casais, então seja jeito. Quando vocês estiverem... Eu estou de toalha, João! Não sabia. É? Não sabia? Eu não sabia. Desculpa. Vocês tem costume, né? De ficar entrando para os outros? Tá, mãe. Por que você está bravo comigo, cara? Por que você está bravo comigo? Por que você está bravo comigo? Salve, João Vitor! Deixem o like, coração vermelho. Deixa o like! Eu não sabia que você não vai. Não, não. Não sabia. Mas a gente pensou que... Eu sabia que ele ia encontrar. Eu vou lá para vocês, tá? Quê? João? João? Ela sempre está tomando banho, né? Impressionante isso. Cara, assim... Tipo assim... Só uma dúvida e tal. Mas quantos banhos essa menina toma por... 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 Porque, pô, mano, no primeiro... Ela... No primeiro... No primeiro ela estava tomando banho e do nada... Começou a trocar de... Enfim... Vai, vai. Eu não quero me resolver com você. Tá bom. João! Eu vou bater em vocês, é nela? Sai daqui! Do que precisa sair ainda? Eu não estou achando graça. João, tira a gente daqui! Ai, ai. A gente vai ter que se resolver para sair. Ai, a gente vai ter que se resolver? Eu não quero me resolver com ninguém. É, por quê? Vou colocar meu robô. Vocês estão muito sem noção. Vocês não. E você está de TPM, mocinha! Vocês, é sério, gente. Chega dessa brincadeira. Eu não quero me resolver com ninguém. Ué, colocou a roupa? Colocou um roupão? Pão! Cadê ele? Vazou? Ué! Você sabia que... Peraí, deixa eu ir ali com o teletransporte. Ele ia te trancar aqui? Não, nem esse, não. Não teria vindo para cá. Não adianta ele estar trancado por fora. Não tem jeito. Só não tem medo. Porque você está estressado até agora. Por que será, né? O quê? Não, não está tudo bem. Se puder abrir a porta, ia facilitar. O que ele estaria quer, sabe o quê? A porta? O João trecou a gente aqui. Eu estava de toalha, agora eu estou de roupão. Preciso me trocar. Sai! Caralho, essa menina é mais surtada que a Vitória, mano! Eu vou fazer o quê? Cadê a Jato? Sai lá, procura ele. Nicole, o que você está fazendo aí? Eles são trancados aqui. Cadê a chave? Não posso te dar desculpa. Eles brigaram de novo, Nicole. Eu vou pegar a chave... Nossa, mas eu vou te falar. Ô, João. Que tech pixel é essa que você está filmando aí, mano? Isso aí não tem como ser um iPhone, João. Se isso aí for um iPhone, está de sacanagem. Não, 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 não precisa. A chave está aqui comigo. Eu sei, mas me escuta. Nicole, a gente está indo embora. Daqui a pouco, sei lá, amanhã. Então a gente não sabe quando eles vão ficar bem de novo. Mano... É, mano. Caralho, João. Você é chato pra porra, hein? Mas... Não vai dar certo, não vai dar certo. Mas deixa os dois, caralho. Eles estão mal... Foda-se! Eu não vou me resolver com você. Mas o último que eu preciso resolver... Enfim em mim, velho. Para, gente. Para. Tá. É a última vez, eu prometo. Ah, é pra fazer o quê? Ah, então deixa os dois ir? É, até eles se resolverem. Lembrando, gente, quando vocês se resolverem, a chave está aqui. Quem vai se resolver, João? Bom, então vocês vão ficar aí até amanhã. João, abre isso! Ai... Sabe o que é o mais engraçado? Eu achei que alguém ia reparar. Ninguém reparou. Então agora eu vou falar. No começo da cena aqui, olha só quem que aparece aqui, ó. Ó. Sei lá, tá com o João. Procurei ele. O que você tá fazendo aí? Ó a mamãe ali do lado. A mamãe ali do lado. Mas vai, mas vai, vai. Vamos lá, vai. Ó a... Você pode ir lá tomar seu banho, minha querida? Fico me incomodando. Você brigou com o meu pós-curti foto de uma amiga minha. Ó, e aqui eu sou surtada sempre, né? Pior que cê é. E eu achei que era só a vitória. Mano, é, a mãe não tá nem aí, né? Foda-se a mãe. Mas, gente, vou te falar. Sempre, tipo assim, nas gêmeas, uma é surtada? É mais ou menos assim que funciona? Eita, amiga! Não tem nada de amor que eu faço. Cê me cobra as coisas. Ah, isso aqui, teu amigo lá, teu amigo ali. Aí, com o banco, com o braço, eu chamo. Não, mas é diferente. Ela namora. Não, é diferente. Ela namora. Eu também tenho isso. Foto de dinheiro de pequeno. Não, eu também tenho isso. Ela é de vestido. Mas eles não namoram. E o que que tem? Porque a minha... Ué? Como assim? E o que que tem? Eles não namoram, porra! Os BRLR dólar 2. Salve, João Vitor. Os dois dão certo um chifre e o berrante kkkkkk. E a amiga namorava. Muito casal que namora é corno, Salito. Oi, oi, oi. Como é que é? Grava. Ah, gente. Muito casal que namora é corno, Salito. Mas eu não ia te corrar, né? Vem cá. Não, vem cá. Não, mas eu tenho que ir embora. Sai, eu não quero. Sai, ela tá de roupão. Sai. Não, é verdade. Esqueci desse detalhe. Sai de perto. Mas o que que tem um roupão, meu Deus? João! Ô, João, na moral, cara, para. Não, 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 não. Sai. Senta aqui. Vai. Senta aqui. Não, Deus, senta aqui. Senta aqui. Nossa, mano, tá brigando pra onde vai sentar, mano? Senta no olho do... Eu tô muito com o dedinho. Você vai continuar com a cara de brava? Tira, gente. Para com isso, velho. Pelo amor de Deus. Meu Deus, mano. É por uma... É eu olhando um vídeo desse que eu pego e falo, gente do céu, graças a Deus, meu não namoro, não é possível. João, eu não posso nunca ter uma mulher assim, mano, senão eu vou ficar maluco. Nicole, faz alguma coisa. O que que você quer que eu faça? Eu tô esperando você acabar o drama de ficar gritando e tentar resolver. Drama, eu quero sair do meu quarto, eu posso? Eu quero que você saia do meu quarto. O que que eu vou embora, então? É. O que que eu vou embora? A gente faz cabelo? Aham. Tá bom. João, abre aqui que a gente vai embora, João. Vamos, João. Tem que fazer live hoje. Fazer live. João Caetano! Vai, João. Eu desisto. Caralho, porra. Nossa. O que que eu tô mais? Vou tirar o chinelo, eu vou dormir. Vai dormir? Aham. Não. Vai pra lá. Vai. Ai, eu tô deitado. Vai. E pra lá pra quê? Pra você ficar mais perto de mim. Sai. Ai, meu Deus do céu, não dá pra aguentar, não. Nossa, cara, você tá todo mundo chato. Ai, eu tô chato? Tá. É, você te vê, escolheu a gente, uma menina legal pra eu morar, a gente. Oi, como é que é? Oi, oi, oi. Ah, eu tô chato? Tô. É, você te vê, escolheu a gente, uma menina legal pra eu morar, a gente. Te vê, uma menina chata. Você te vê, escolheu a menina legal, vai, pra namorar. Não, falei que não, falei que você é chata, falei que você tá chata. Quem tá chata é o quê? Chato? Não. Você está chata hoje, só. Tô brincando. Você tá chata porque você brincou comigo. Vem cá. Sai, sai. Mano, como que funciona essa porra desse namoro, viado? Eu juro. Não tem nunca como isso aí dar certo. Bom, eu vou dar um recadinho pra eles porque parece que eles não estão entendendo a temática disso aqui. Eles só vão sair quando eles se resolverem. Então, eu vou pegar um pastel. Nossa, a Maia cortou igual o cu, hein, João. Mas vai. Tem que passar por baixo da porta. Eu rasgava outra folha porque essa aí tá amassada. Eu pegaria uma retinha. Vocês só vão sair quando se resolverem. Como é que é? Victor deu dinheiros BRLR dólar 2. Salve, Victor. Após esse ver a Ana mostrando as tatuagens pro Renan. Vamos ver. Que letra feia da porra, João Caetano. Só vão sair quando se resolverem. Resolverem com U. Meu Deus do céu. Aí vocês vão, mostram isso aí pros pais. E eu pego a fama. Ai, youtuber é tudo burro. Porra, João Caetano. Resolverem com U. Re-so-u. Eu acho que você precisa apagar a escola. Não é pro... Pro... Pro Gabriel, não. Era pra você. Vê. Olha isso, meu Deus do céu. Sai. Sai. Ah! Abrazinho. Abrazinho. Mensageiro. Oi. Vai abrir os negócios, João. Ele deixou uma carta. Você só consegue quando você resolveu. Sério? É, sério. Valeu, JTC. Ah, mas essa carta ficou da hora, pelo menos. Ficou. Resolverem com U. A letra é boa. Oi. Já vou fazer. Sai. Sai, cara. Sai, tá te lançado. Sai. Eu vou ir dormir. Mano, deixa eu explicar. Deixa eu perguntar uma coisa, tá? Ela trocou de roupa, tá? Mas só, deixa eu explicar uma coisa, tá? Atualizou pro Windows 11. Atualizou. Deixa eu só perguntar uma coisa. Porque, tipo assim... Meninas, eu acho que eu sou... Ou eu sou burro, ou eu não tive essa aula, ou todo mundo é burro aqui. Renan Hugo deu dinheiros BRLR dólar 2. Salve, Renan. Era mais fácil ele mandar um watches sem corretor. Isso aqui que ela tá vestindo, tipo assim. Tipo... Na moral... É um sutiã? É um top? Que porra é isso aí? Ele deixou a... Isso aí. É um top? É um sutiã? Tá. Mas top? É um biquíni? Tá. E tipo assim... É um top? Não. Perfeito. Agora me explica. Que porra de diferença tem isso aí de um sutiã? Não. Nenhuma? Então por que que pode sair com isso aí na rua e sutiã não? Mano, não é possível, tipo assim, que só eu tenha essas dúvidas, tá ligado? E quem disse que não? Eu tô falando sério. Porque tipo... Ai, gente, eu estou de sutiã. Mas isso aí é um top. Pra mim é a mesma coisa. É que nem usar cueca em vez de sunga. Não, mas peraí. Cueca? Querendo ou não... Sunga também deixa marcado, até mais. Gente, eu não tô entendendo nada. Eu juro, eu não entendo nada. Porque tipo assim, pra mim isso aí é como se fosse um sutiã, tá ligado? Eu tenho essas dúvidas também. Não faz sentido nenhum. Você só consegue quando você não tem. Você não sai de cueca na rua? Nem sunga eu tenho. Mentira, eu tenho uma, mas nem uso. Ah, mas a carta ficou da hora, pelo menos. Tipo, a letra é boa. O tecido é diferente? O que é isso? Nossa, mas que perfeito. João, ele já se resolveu. Ele não tá aqui. João! Top é tipo um cropped. E que porra é cropped? Isso aqui não tem nada a ver com o cropped, com o top. Mano, na moral, é a mesma coisa pra mim. Mano. Não. A gente já se resolveu. Beleza? Não, não. Não. Não, nem fala comigo ela quer, JC. Pra eu deixar, tem que falar assim, a gente já se resolveu. Eu e dou um beijinho. A gente já se resolveu. Não, com vozinha fofa. A gente já se resolveu. Foi falso. Eu não gostei. O barulho não ficou muito bom. Vai, Manoel, vozinha. Que, Manoel? Por que eu não fiz nada? Que enterradei. Eu não tô errado, não? Não, eu não tô errado. Mas, Mano, vai de desculpa com vozinha. Não. Olha que idiota. O que é isso, João? Vem com a chave. É a chave. Ele tá achando que a gente vai cair no... Bom, então tá. A gente tem todo o tempo do mundo. Pode tomar um sorvete, Nicola? Não, não. Abre a porta. A gente vai ir. É, depois... E depois a gente voltar, né? Se você... João Caetano, você é ridículo. É. Bom, a gente tem até de noite, né? Bem tranquilo. Que que você... Enquanto o Sutiã oferece controle sobre 38% da movimentação dos guerreiros, o top controla até 78%. Tá. Aí, deixa eu te perguntar uma coisa. A questão do Sutiã, não é porque dá pra ver o decote, essas paradas... Gente, mano, eu acho que eu sou burro nessa parte, porque não é possível. Pra mim, é a mesma coisa. Não é questão de tecido, não. É questão de quanto que você mostra. Entendeu? Renan Hugo deu dinheiros, BRLR, dólar 5. Salve, Renan. O top é de vestir igual camiseta, o Sutiã é de encaixe, pode soltar ou estourar. Último. Você sabe o último. Salve logo, que eu saio. Rafa deu dinheiros, BRLR, dólar 2. Salve, Rafa. O top dá mais sustentação nos seios. Pode. Pronto, João. Então, tipo assim, deixa eu ver se eu entendi. A diferença do Sutiã pro Cropped e pro Top, é que no Sutiã balanga e nos outros não. É isso? É isso? Gabriel Ricardo deu dinheiros, BRLR, dólar 2. Melhor todo mundo nu. Cara, é... Caetano. Gente, se resolve, cara. Pelo amor de Deus. Ela aqui tá de marra, eu tô de boa. Já vai pedir desculpa? Já pedi. Só que você não quer me escutar, então eu vou fazer o quê? Se rolar em margem, tem que dar 5 séries. Desculpa. Tem que ser no meio, eu vou dormir, enrolar um pouquinho. É isso? Tô de desculpa? Cara, eu já ia pedir, eu tô perguntando até agora por que você tá brava. Você sabe por que eu tô brava? Então fala. Você sabe? Não, eu quero saber. Nossa Senhora. Mas você sabe? Você sabe, eu não vou falar de alguém. Fala. Você não vai falar de não, você vai falar uma vez. Vai, você resolve comigo. Não, eu tô... Tenta por que você tá brava. Tá bom, vai, rola. Eu quero falar. Pode falar? Eu quero que você fale. Caralho, meu Deus do céu, que vontade de dar um tapa na cara do coisa. Por quê? Não aconteceu. Puríntia, você tem 10 minutos pra fazer a porra de um gol. Desgraça, porque senão eu perdi dinheiro. Tô dando avião, usando de papel. Você sabe por que eu não vou falar de novo. Então a gente não vai sair daqui. Você me pediu desculpa, eu não pediu? Eu te desculpa. Não sei se eu tinha honestidade. Ai. Eu também. Fala, do fundo do seu coração. Eu te desculpa. Por que você tá brava? Do fundo do coração, vai tomar no seu... Por que você curte uma foto dela? Mas ela tava de vestido. Não interessa. E ela mora? Não interessa, já ficou com ela antes. Como você sabe que eu fiquei com ela? Você acha que eu sou idiota, né? Eu nunca fiquei com ela? Tá bom. Juro? Tá bom, eu te desculpa. Não dá firmeza. Desculpa, não. Sim. Peraí. É isso mesmo que eu ia perguntar agora, Thiago. Então vocês usam sutiã embaixo do top? Meu Deus do céu, não tô entendendo nada. Meu Deus do céu. Pênalti? Como assim? Não, não, não. Pênalti não. Pênalti não. Pênalti não. Não, 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 não. Peraí, peraí, peraí. Pênalti não. Pênalti pra quem? É pênalti ou é não? Deixa eu ver. O Gustavo Silva, né? O Gustavo Silva, né? O popular mosquito. Que é triblador, né? Bota a bola e corre. Foi nada, foi nada, foi nada, foi nada, foi nada. Valeu no engano, valeu no engano. Ô, gente, o que que precisa mais? Não sei, me explica qual a diferença de top e sutiã. Ele, eu já desculpei ele. Não, foi honesta a desculpa dela. Foi sim. Mas Anel, com a gente você tá bem de boa aí, né? Tá, eu tô bem de boa. Tô amado. Ah, peraí, diferença de cueca pra sunga, pra mim é nenhuma. As duas dá pra balangar, as duas deixa marcada e outra. Pra piorar a sunga é uma desgraça. Porque depois deixa a bunda tudo pinicando. Que doce. Vamos dar um abraço aí, Mário. Abraço, sem cara de raiva, tá? Tá com raiva. Não tô. Tá. Não tô, até sorrir. João, não abre. Fala pra ele abrir. João. A gente já se resolveu, a gente já tá bem. Mentira. Já tá bem, levanta, vai. Vai, ó, abre aí pra vocês verem. Abre. Não abre. A gente já tá bem. Tá, ele tá enganando, a gente não se enganou. Gente, a porta, a chave é pôs lá em tiras. Rafa, deu dinheiro. R$2. Salve, Rafa! Diferença entre top e cropédia é o tamanho. Tamanho do peito? A gente já tá bem. A gente já tá bem, gente. Eu uso a anel, não fala nada. É, você quer que eu falo o quê? Quando você tá brava, a ver... Se eu der um beijo nele, você tira a gente daqui? E aí, Nicola, o que você acha? Tem que ser um pouco do coração. Tá bom. Um... Não. Dois... Três. Putz, cara. Coisa, não. É o beijo que fala, mas não deu. Vocês vão tirar a gente daqui ou não? Sim. É sério, gente. Se eu der um selinho nele e vocês não abrirem a porta, eu vou ficar muito bravo. Peraí. É só dar um selinho então que tá tudo bem? Não, vai, não. Um. Dois. Três. Ah, não quero dar um selinho porque ele quer... Vai, ó. Cara, se tem que entender, eu casei, cara. Que eu casei com a putaria. Não abandono nunca. Tá, vai. Tudo bom. Eu consigo. Nossa senhora, meu Deus do céu. Amém, Niongui. É sensato agora. Ah, eu consigo. Pronto. Você me perdoa? Edu, cara. Então, amor, não pede desculpa. Desculpa? Acabou. Foi! Acabou, abre. Você não quer ficar com mais um pouquinho? Quer? Não. Não. Vai ser constrível. Não! Ai! Nossa, que iPhone. Meu Deus do céu, João Caetano. Não, esse iPhone aí... Alguma merda você fez no iPhone aí. Não é possível, mano. Esse iPhone aí tá muito bizarro de cagado. Que fofo! Não, agora sai. Sai. Gente! Sai! Por favor. Sai do meu quarto. Todo mundo agora. Principalmente vocês. Não resolveu nada não, Júlio. Não, não resolveu nada. E pior, a câmera ficou lá. Agora? Você tá de brincadeira comigo. Não adiantou de nada? Não. Não. Meu Deus do céu, esse casal é muito difícil. Terminou o vídeo. Eu não sei a diferença ainda. Tem-ludo. Muito bom. Olá. Tem-ludo. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri